O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, será reaplicado nos dias 9 e 16 de janeiro. De acordo com as informações, será para os candidatos que fizeram a solicitação ao INEP, ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, órgão responsável pela prova. Os casos nos quais a reaplicação é permitida são específicos e não valem para todos os candidatos. Entre as situações, a modalidade é destinada aos candidatos que não fizeram as provas em novembro de 2021 por estarem com sintomas de doenças contagiosas, como a Covid-19, que tiveram problemas logísticos ou de infraestrutura, além de outras ocorrências que impossibilitaram a realização do exame na data que foi destinada a todos os candidatos. Para saber se o pedido de reaplicação foi aceito pelo INEP, o candidato deve acessar a página do participante e conferir se o cartão de confirmação está disponível. Basta entrar com o login unicodaplataforma.com.br. Em 9 e 16 de janeiro, o exame também será aplicado para presos menores que cumprem medidas socioeducativas e candidatos isentos que faltaram ao Enem 2020. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen, para o jornalismo da SIC TV.